Sobre esses aspectos gerais, aí nós fizemos uma avaliação, até em um primeiro olhar desse relatório do governo brasileiro. Qual o problema? Todos esses pontos, de uma forma ou de outra, são apenas o quê? Por enquanto, ideias. São princípios, são metas. Quer dizer, são ainda no campo do abstrato, do genérico. É genérico. Ainda não existe nada de concreto. Então a gente percebeu, nesses aspectos gerais, uma generalidade ainda. E ele não traz dados ainda concretos sobre a efetividade de todos esses mecanismos. Então ele fala que existe instrumento jurídico, mas não verifica se ele está sendo implementado. Ele fala que existe um plano nacional de direitos humanos, mas fala se as metas foram já cumpridas. Ele fala sobre o SUS, mas não fala sobre as questões, se o SUS realmente, em dados, está conseguindo garantir o gênero da pessoa com deficiência. Então a gente notou que nessa parte dos aspectos gerais, é muito geral, é muito genérico, muito abstrato. Então de uma forma ou de outra, ainda é uma carta de intenções que o Brasil se coloca. Agora, a discussão é, até onde essa carta de intenções com esses planos, o sistema realmente é efetivo e atinge as pessoas que estão lá na ponta desses serviços. Então essa é uma primeira análise, assim, que a gente fez sobre esses aspectos gerais. Queria, então, ao final de cada ponto, a gente abre para as intervenções. Então agora, sobre esses pontos aqui genéricos, a gente abre para essas intervenções, fecha e vai para o próximo ponto. Então, quem gostaria de fazer algum adendo sobre esses temas aí que foram colocados? Perguntas, questionamentos... Um esclarecimento melhor sobre esse programa Brasil 22, que foi elaborado por vários ministérios. Várias entidades. Mas a gente que trabalha há anos nessa área, nunca ouviu falar disso aí, hein? Pois é, esse é o programa... Eu não acredito que isso foi, foi o nível interno, então. Foi, é, esse é o problema. Esse programa Brasil 22 foi um programa muito vinculado ao poder governamental. As poucas consultas que teve, foi consultas realizadas aos conselhos. E alguns conselhos, nem todos os conselhos. Mas a gente faz parte dos conselhos, também nunca ouviu falar. Então, é um programa estritamente muito com caráter governamental. Saúde e cidade inteira. Uma pergunta, Leandro. As pessoas com deficiência participaram desse programa? Ao meu ver, não. Assim, inicialmente ele não... Esse é o problema. Não se fala do processo de participação das pessoas em construção, pelo menos do plano nacional, nem do programa Brasil 22. Não se cita o processo de participação das pessoas especificamente em relação a... A gente consegue a leitura desse programa aí. Vai passar alguma coisa sobre isso? Ou isso aí tem algum site? Não, isso daqui eu posso passar para vocês. O relatório Brasil indica os pontos do programa que está relacionado ao gênero da pessoa com deficiência. No programa da Êntegra, não tem lugar para ele consultar. No programa da Êntegra, a gente não foi atrás. Mas eu posso verificar para vocês e passar por e-mail. Que parece um segredo, não sei. Na verdade, eu não sei se vocês se lembram, no final do governo Lula, Ele já falou bem em algumas entrevistas que ele estava construindo um programa que fosse um projeto de Brasil para além do governo dele. E esse projeto de Brasil que ele estava falando é esse programa Brasil 2022. E outro problema é que isso daqui não dialoga com isso. O programa Brasil 2022 não dialoga com o Plano Nacional de Reis Humanos. Então, quer dizer, é uma criação de planos, de metas e de ações, só que nada ainda interligado, integralizado. Então, é uma dificuldade aí dentro do governo, até mesmo de coadunar essas ações. Aqui está presente e deixou seus e-mail para as qualidades. Sim, eu encaminho, então eu me comprometo de ir atrás do programa Brasil 2022 na sua íntegra e encaminhar vocês, para vocês estudarem aí sobre esses aspectos. Obrigado. Terezinha, Fábio. É até interessante assim, né? Colocou-se tudo ali, conceitos, conceitos de estudos, isso, trabalho. Mas a educação que fala realmente da pessoa com deficiência também não foi incluída. Não, esse daqui, Terezinha, são aspectos gerais e daí ele vai ter um artigo da educação aonde eles falam. Ah, tá. Então, vai ter um artigo da educação. Ali, quando você fala do SUS, ele também, ele fica muito amplo, porque se vê, o CONAT, ele não interliga os municípios com os estados. Ele é uma coisa tão fechada que a gente não fica sabendo. Como, por exemplo, na questão da saúde, teve algumas discussões, alguns seminários sobre direito sexual da pessoa com deficiência, que não chegou até aqui. Não chegou. Não tinha. Quer dizer, o Conselho Nacional não se comunica com os conselhos municipais e estaduais. Exatamente. Nem o Nacional da Saúde e nem o próprio CONAT. Porque se teve, teve pessoas que foram para lá, mas nós que fazemos parte do conselho representando a pessoa com deficiência ali para o estado, não estamos sabendo. E o outro problema é até entre conselhos. Fechada. Vocês acham que tem um problema também entre os conselhos, esse diálogo entre os conselhos? Não passa nada um para o outro, não se tem. O próprio CONAT não passa. Quer dizer, nós somos a base. As pessoas estão lá dizendo que nos representam. Mas a base está aqui, sem saber o que está acontecendo. É você propaga as informações. Eu falei no começo, eu trabalho apoiado primeiramente em informação. Como é que eu vou cobrar alguma coisa do cara que ele não sabe o que ele tem que fazer? Então, meia estranho, né? O programa Metas 2022, sendo que as metas que eram para dezembro de 2008 não foram cumpridas. Então, o que adianta novas metas? Eu tenho que cobrar o que já passou, né? Não o que está fazendo. É, e cobrar uma participação da base. Isso trazer aqui para a base que está aqui. Porque essa base que vai na luta, que participa, que corre atrás. A base que está usufruindo, que está usando o sistema. Porque muitas vezes quem está lá em cima, representando a sua presença, não utiliza. E já não traz para a base, vai ficar mais pesquisando. Deixa eu só então avisar vocês. Tudo o que eu estou falando, a gente está fazendo relatório, está relatando. E tudo isso vai fazer parte do documento final. Qual que é a ideia? A gente pegar todas as informações e a gente fazer um documento final. Para a gente apresentar para o governo brasileiro. O Leandro é um ponto básico, é dar publicidade aos assuntos que estão sendo discriminados dentro. Claro. Dar publicidade, acho que isso é ponto básico. Então, vamos lá. Quando mudaram, nós vamos facilitar para o governo brasileiro. Então, vamos lá. E vamos lá. Pessoal, teria mais alguma questão, alguma pergunta sobre esses aspectos gerais aqui? Até, Leandro, era bom a gente colocar assim, um resumo dessa questão, desse geralzão aí, e até porque na próxima vez que a gente veja esse domínio, vocês consigam, de repente, um intérprete nisso, porque ela não é, eu até na hora senti que ela é, mas de repente ela não é e está sentindo uma dificuldade com eles, entendeu? A gente está fazendo uma captação disso e exigindo que nesses programas todos você tenha esse intérprete, porque hoje dentro do Sul, dentro do Conselho das Cidades, nas cidades a gente ainda não conseguiu isso na conferência, mas no Sul está muito presente, todo ano tem que falar a mesma coisa, é obrigatório ter intérprete de livros, a abertura geralmente desses eventos, eles são abertos na sociedade, independente se tenha alguém ou não inscrito, tem que ter, é um órgão público, é um local público que pessoas estão vendo, então nós temos que ter esse acesso para os surdos estarem junto com a gente. Só uma pergunta, eles viriam como vontades? Eles viriam, na realidade, pelo NAP, era a Márcia que entende o NAP e também a Sueli, que em virtude de uma banca de doutorado, que teve... Eu, desculpa te cortar, eu estava interpretando essa banca da tese de doutorado. Assim, desculpa cortar, eu vou interpretar, porque na realidade eles são meus colegas de turma, a gente estuda junto, e como ela falou, é um evento público, uma instituição pública, então tem que ter um intérprete colocado, um profissional, vamos supor. Pode ter outros intérpretes no espaço, então a gente vem para assistir, eu venho para assistir o evento, aí eu venho para assistir e aí, do nada, pedem para interpretar, eu vou dar uma mão, eu vou interpretar, mas assim, que possa haver uma organização a mais. Eu sei que eles podem ser prejudicados em um evento que é de importante para eles. Só reforçando isso, a falta de respeito a esse item.